Bom dia pessoal, estou gravando mais um vídeo para o canal e espero que vocês passem a gostar desse novo conteúdo, vai ser um pequeno vídeo aqui na minha cidade, bonito Danambuco, é como eu já falei não vai ser um vídeo assim logo não, não vai ser um vídeo curtinho, mas com certeza vai ser um vídeo bom tem o que ver, na realidade vai ter o que ver, tá certo? Eu vou girar a câmera aqui para mostrar algumas coisas que tenho para mostrar para vocês algumas plantas, as residências, a BR passa aqui eu vou girar a câmera aqui para vocês verem, a BR que passa aqui não é uma BR, é uma PE que passa aqui no meio da cidade, cidade bonita de Pernambuco então eu vou girar a câmera aqui para mostrar para vocês, tá bom? Aí pessoal as plantas bonitas as plantas bonitas, lindas né? as plantas bonitas aqui para o pessoal as plantas bonita demais essa pracinha aqui é de planta muito bonita aqui pessoal e na realidade essa pracinha aqui, ela é nova ainda né? nova de construída né? vamos dizer assim vou mostrar para vocês está faltando dar um grato né? dar um grau né? e ia chovendo muito né? aí não tinha como estar não tinha como estar outra banquinha aqui não tinha como estar zelando né? pé de abacate aqui muito bonito meu vinho aqui um ano, um ano e pouco um ano, um ano e pouco um ano e poucos meses né? vamos dizer assim eu vou me aproximar nesse exato momento da foi de pé de palmeira muito bonito aqui ó uns três anos mais ou menos também quando foi fundada essa pracinha aqui foi uma parada assim né? aqui é vocês estão vendo aí como eu falei para vocês no início do vídeo tá? que aqui é a cidade de bonito né? de Pernambuco daqui a pouco eu vou dar um giro vou mostrar para vocês o nome né? o nome bonito que é da cidade de bonito eu vou dar um zoom aqui pessoal para vocês verem o nome ver se consigo se consigo ver tá muito distante acho que não dá para pegar nem não dá dá para pegar nem tá muito distante dá para pegar não se me perdoa muito distante tem umas 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 sábados no meio não sei como pegar pessoal é então o que eu falei para vocês no início a PE que eu falei é essa aqui ó pessoal não vou focar nos carros né? pegando o gosto pessoal porque tem pessoas que não querem né? saindo aqui o mar para cá onde eu estou mostrando agora é vindo da vila de Alto Bonito onde eu moro né? aí vem aqui vem aqui rogir na cama aqui aqui é o cintura cidade bonita aqui ó e eu vou me aproximar aqui agora de umas plantas lindas que tem aqui né? mostrei de um lado onde tem umas plantas bonitas aqui embaixo agora eu vou mostrar aqui tá vindo aí o busão né? tá vindo de Alto Bonito isso aqui ó vocês estão vendo aí tem umas plantas muito bonitas aqui um pé de rosa muito bonito aqui ó coisa linda pessoal lindo lindo olha aí bonito demais não é uma praça assim longa não ou grande vamos dizer assim né? mas é bonito é bonito mais as plantas bonitas tudo bem tudo bem cuidado assim aí como vocês estão vendo aí ó vendo aí é cheio de plantas aqui ó tem diversas diversas plantas né? diversos aqui ó ó essa planta linda bem picada é lindo não é pessoal é lindo não é aí é como eu falei pra vocês no início né? no início não é um acessinho uma pracinha alongada não né? de um pequeno de um pequeno pote né? mas é bem aconchegantinha bem bonitinha bem arrumadinha como eu falei também tá faltando dar um trato nesses matos né? e agora que tá começando a enxugar as terras né? dá pra agora dá pra dar uma caprichada né pessoal? ali o mercadinho do meu amigo meu amigo meu amigo vinho aí vocês viram aí coisa linda né? é de rosa aqui com rosa os pés grandes ali cheios de rosa tudo arrumadinho eu quero mandar um abraço nesse exato momento pra o primo meu primo o Nena um abraço pra sua esposa seus filhos é um abraço pra o meu amigo é um homem de feijo violeta de Cristo né? lá em São Joaquim no Monte aliás Camusinho de São Félix né? desculpa aí falei em São Joaquim mas não é Camusinho de São Félix assim pessoal eu vou parando esse vídeo por aqui espero que vocês passem a gostar desse vídeo né? pedir ao Papai do Céu ao nosso Papai do Céu que abençoe a todos nós né? e vou finalizar esse vídeo por aqui a todos vocês muito obrigado e que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos e a todas e até o próximo vídeo se assim o Criador permitir com certeza ele vai permitir eu tenho certeza né? eu faço tudo com transparência com respeito com dignidade mais uma vez a todos vocês muito obrigado e um bom dia pra todos tibetor tibetor